Olha, o suplente de vereador Valdé Vieira foi flagrado por câmeras de segurança de um estacionamento, de um prédio, agredindo, supostamente agredindo uma mulher. Nas imagens é possível ver uma discussão e um momento em que o suplente agride a mulher. A vítima prestou um boletim de ocorrência, a agressão teria acontecido na última terça-feira, dia 11 de julho. A Câmara de Vereadores de Campina emitiu hoje uma nota em que afirma que Valdé Vieira assumiu temporariamente uma cadeira em 2022, pelo período de 121 dias, durante uma licença do titular e, posteriormente, retornou à suplência. A Câmara também disse repudiar todo e qualquer ato de agressão ou violência contra as mulheres. O texto da nota da Câmara atualmente não está exercendo o mandato. E a outra informação também, ele andou dando entrevista à emissora de TV e disse que a agressão não começou da parte dele, começou da parte das mulheres. Enfim, o fato é que a questão da imagem é o que depõe contra ele. É um caso de repercussão que repercutiu no fim de semana. Obrigado. Obrigado.